beleza gente bem-vindos e a gente esconde do seu pai viu e já que está bem também também cadê a lista que está anotada tem que anotar a lista né é iguais casas iguais com você né filho é macuim tem uma coisa para estudar tem meu nome está aqui deixa eu botar mais pra cá cadê o teu jacques eu vou mostrar daqui a pouquinho comenta lá mais o jacques tá que vocês acharam eu achei da prova né mano da prova esse que vistão olha isso aí devinou é devinou mais para as iguais né é se você jacques é cadê ai cadê aquela que você postou no instagram do seu celular aqui ó gostei vem cá me deixa pra cá que a gente se dobrar daqui não enrolem tá tá aqui ó tem mesmo caso que que você acha normal é é fácil né aqui está visando uma coisa tem prova hoje tem mas perguntador eu vou usar computador mas faço o celular mesmo fazendo celular imagina fazendo celular a maria é é muito fácil não conduzir suas perspectivas mais visuais porque fazer uma prova de escola hum porque principalmente eu tirar zero não de bobeira eu tirar oito tirar nove enfim eu tirar dez é mais melhor né é fica mais fácil tirar dez é de descanso né vocês dia de aula hum dia de ficar à toa hum você fica à toa não isso tudo tem temos livro do naruto se o naruto tá assim eu gosto naruto qualquer bom cabelo desidito é e faz uma coisa então tá eu puni dito benedito do céu tem umas horas mais aspectos que é fácil né uma vez para a segunda hum vamos notar o vídeo só de tarde hum o ano próxima vez os vídeos são mais tarde tá porque está fazendo provas faz para mais cedo tá tá bom na próxima vai ser assim uma vez prova hum e ela tá quando eu mate tá moçando e aí ai ai vem cá conhecer fiquei medo depois eu volto tá bom aproveita ai e ai vem aqui ó irmão você tem uma coisa tem isso aqui um ano passado mas já um hum o que é que você acha que eu sou previsível nici devisei um sempre inessível é o nós vamos fazer a coisa certo lixo no lugar tá certo reciclar e respeitar também uma forma né velho que os povo não respeita jogar lixo faz igual a cara dela sonsa aí jogando orgânico coisa que coisas malgradáveis orgânico né você joga no plástico né celular no metal o tablet ou sei lá quem é metal que será o que que tá falando de metal aquilo é de metal é plástico aquela caixa do Juan metal metal não é de plástico é isso que tô falando simplesmente é eu gosto que simplesmente de metal lixo não seja em algum lugar certo que o povo não recicla né reciclar menos assim tive aqui no meu celular é isso lá que principalmente você acha que pode reciclar mas que que ó e se que os lixo você quiser que não comprou para você ver os lixo nunca certo orgânico lugar de orgânico certo tudo certo né eu gosto não aqui ó e a pintura que tá para vai preparar por um aqui ó e o apontador eu tenho um apontador desse é fácil né é bom então tá mate tudo bem por bem almoçando tá escuta o que que foi a gente vai a gente vai para ouvir para gente fazer nossa prova Foi bom lá? Foi bom Porque era mais perto de vocês chegarem lá na prova, né? Sim É fácil Então tá Então tá, pessoal Pô a prova pra vocês Se divirtam, tá? Deus te abençoe Seus anos, tá? E espero que você tire o 10, Marquinhos Sim, gente Eu vou ajudar ele a fazer a prova É Você é adulto? Como é essa criança? Você é só adulto? Ele tá com a idade adulta Mas ele tá na faculdade É Faculdade já Vai ter 21 anos, couro É Já tem 21 anos É? Uhum 21 É Então tá normal ele tá adulto Adulto Sim Então tome Então tá, pessoal Muito bem Pessoal Tchau vocês, tá? Se inscrevam no canal, tá bom? Mais tarde, detenimento Que o pica-pau tá banhando, tá bom? Aí no próximo segundo Vai ter vídeos mais leves Mais pouco mais tarde, tá bom? Por causa de prova Horário de prova Tá legal? Fala pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.